Música Primeiro você me instiga dizendo que não me quer Só a solução do problema Ser sua mulher então amor Desgruda de mim Vá embora, vá morar A mosquinha do inferno Me deixa em paz Com a minha solidão Deseja tu Vá embora Saia da minha vida Encontrou sozinho a saída Para a minha felicidade Vá embora Vá embora Me deixa em paz Vá morar Onde você quiser Quem sabe Com Satanás Meu amor Não quero saber de você Tanto Tanto Te dei Tanto amor Tantas chance Se você Deseja Meu coração Eu estou aqui Para te desejar Vá simbora Vá Vá simbora Caralho Saia da minha vida Raparinha Olha aí Tá baita É Eu vou tudo Eu vou tudo